O que é isso, cara? Monsta de magia alta! Em Karazakaraki, facção destruída, obtive caçador de prêmios, uma tensão menos 10 para unidades montadoras, enterradontes, gélidos, estegodontes, baixodontes, carnosauro, selvagem, croglodonte, selvagem, saúdo e pavroso. Acho que vou atacar a Baia Polar ali agora. E é isso aí, né? Como é que é o lado desse jogo aqui mesmo, Zang? Total War. Total Guerra, né, cara? Se é Total Guerra, é Guerra. Então, Mag, pior que se lançasse no Nippon, né? Que é onde o Clashashin treinou as artes deles. Deveria ter uma repaginada nas mecanismos do Clashashin também. Que eu duvido que isso vai ser feito. Tá, vamos tirar isso daqui, colocar a velocidade do nosso herói. Vamos colocar dano perfurante da arma. Todo mundo tem dano perfurante, na verdade. Menos os bando de calango. Não sei nem porque tem bando de calango aqui, na real. Eu fiz só para atacar aqui, né, na real. Eu vou agradecer de pré-venda, Matheus. Já confirmou, já. Aqui deu vitória incontestável. Muito incontestável. Ih! Bravo! Alô! Foi. Cara maluco, né? Foi. Eu sou. Eu sou. Eu sou. CROXGORE SCORTE DE WALT O EVERCREEM Merda GARSO Catabum Não conhece Catabum? Não Catabum é sucesso Baixas moderadas Mas eu tô disposto a perder uma unidade aqui Tô disposto Quase foi o Stegodont embora Vamos ocupar apenas Venci 3 batalhas Ganhei 4 calangos Calameões abençoados Porra, aí sim Vai recompensar a boca e colocar no exército do Oxótil O que é esse negócio aqui? Ah, a poça das visões Eu vou fazer isso aqui antes, na real Vamos upar habilidades Uma colada Crescimento Recrutamento Nope, nope, nope Esse cara mostrador já tem Eu tô esperando também Uma beta aí que eu posso jogar Ansiosamente O que é esse negócio aqui? Não Não Eu servei o que é esse negócio aqui? Sim Não tem como deixar, né cara? Assor, sorcerer Ahn... Você, rapaz. Eu acho que vou mandar embora esses calangos acertadores aqui. E vou recrutar esses genes abençoada. Qual que é a diferença deste e deste? Não, tem algo errado. Calma aí. Este... Infused by Hoeth's wisdom. Ah, é porque não tem experiência, né? Ganhar mais vida, bônus investido, munição... E alcance. Perde força de projéteis. Mas acho que é porque ele não tem experiência. Vamos tirar esses três daqui. Ah, não faço, né, Maggie? Não pode. Mas se esse é o problema, eu não comento nada da Beta quando sair, não. É tranquilo. E chutar esses caras aqui também. Pianinho, até o dia do lançamento. Colocar esses carinhas aqui. Colocar esses carinhas aqui. Eu wieldo o vento. Ahn... Eu vejo o vento. Não consigo chegar na cidade nesse turno. Já consegui sair dali, beleza. O que você pediu? Agora você vai ter uma espéria... Eu vejo. Agora eu pego. PÇa aqui para vou, uma vez. Lúcia por ter uma espécie de fechinamento. É meio que proibir de jogar até o dia do lançamento Não entendi A gente vai, luta Anos de trabalho pra conseguir Entrar no bagulho Aí quando a gente ganha não pode jogar Aí depois, sabe o que é o pior? Vou reclamar que não tem vídeo Você faz isso Aí você se lasca porque alguém descobre E te denuncia Eu vou queimar esse exército aqui Tá, vou queimar Mas eu tinha que queimar num cara mais inteligente Do que aqui, mas vou mandar pra cá Não tem o pneu não Não, ele não Cara, acontece Ele sabia disso Olha lá, matou um voedor Tá bom Esse aí, gente Esse é o real incomando no exército Mata o cara sem nem pensar Vai lá, se mata ali Nas melhores famílias Combatente de guerrilha, não vou colocar Snipe shot Causa dano perfurante, faz um monte de coisa Já tinha lido ele antes Tá, eu acho que o Que o nosso coleguinha aqui de baixo Eles estão com um exército pra esquerda Talvez um short tos Em algum canto por aqui Que mais que precisa se movimentar Ninguém É, Masdamund Vamos conversar de novo Ele aceita a confederação, hein Então vamos pedir Exigir algum pagamento, né, cara Nossa, poder econômico Fortíssimo Ok Uma torta de defesa Uma torta de metropolitanos A medo Devo FORFUL Bom ничего Coamatando Vejo O stated Coamatando Vossos Lumber Lumber Coam Clim T Eu não vou fazer review não, o meu negócio é gameplay, velho. O canal de review eu tenho um monte mais bem aí. Vamos lá! Provavelmente vocês vão vir pegar pico de maco. O que tem em Porto Salteador? Nada pelo jeito. Pelo jeito! Eu preciso dar uma... Gate guard? Gate guard? Gate guard pareceu interessante esse bicho, hein? Custa zero? Custa essa belezinha? É lá em... Você vai conseguir ver só pelo meu... Só pelo meu... Minha live. Cara, custa zero ele. Ele é um guarda do templo lindado anti-infantaria. Você só pode ter um desses. Um... Sim. Esse aí é do mod das Gênesis abençoadas. Só localizadas. Tem vários dados importantes dos lagartos. Você vai encontrar umas Gênesis dessas. Boa parte, tudo na lustre. Entendi. Eu vou... Eu vou... Vamos pegar esses Croxigors aqui. Gerar eles. Vamos pegar aqui também. Esse exército aqui é mais pancadão, né? Mais de porrada. Isso é por dentro de mim. Isso é por dentro de mim. Isso é por dentro de mim. Ah, Locke! Eu vou... Eu vou... F***, Locke! Derrota corajosa ainda. Vermin Bane Cohort. Oi? O que é essa segunda unidade do seu exército aí? Aham. Velho, tá dando derrota corajosa. Os caras tem bastante coisa aqui em salteador. Piqueiros salteadores. Campeões. É, os Croxigors vão sofrer aqui com esses caras. Mas... Eu acho que dá, cara. Confia, tá bom? O problema é que o cara tá nível 2, né? Bom, vamos tentar. Aqui é Brasil! Tchau, tchau. O que que você quer? Se quiser me dá aí, velho. As arqueiras dela eu tenho sim, Júlio. Vou te dar... Deixa eu pensar. Vou te dar um Croxigor. Vou te dar... Vou te dar... O montador de Terradonte. E... Um desse. Não tem muito exército pra te dar, né? Te dei 3. Fiquei com mais aqui. Vou te dar mais um desse daqui. Pronto. E vocês... Um... Um... Oh! Um caos... Um! Um caos... Um caos... Um caos! Estou caindo! 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 De lado, velho. Boa. Então tá... Tá tentando dar porrada ali mesmo. Tem uma bomba aí pra atacar com os piqueiros. Os vadores. Joguei nos piqueiros. Ah, tá. Acho que eu dei um Croxigor só, né? É, tá chegando ali. Nossa, os meus Varm Bane tão sofrendo. Os Varm Bane tão sofrendo. Cosmos. Os Varm Bane tão sofrendo. Nossa. Os Croxigor são muito massa, velho. Os bichão gigantesco, velho. Terceiro a dez esses aí. Esse daí é aquela de reforço que eles tão dando, tá ligado? Eu tenho que puxar os meus Varm Bane ali. Não era como ser! Não! Vou mandar o meu senhor lá na rola. Deixa o Jame Bane aí que eles vão começar a correr. Aham. Estamos próximos a vitória? Ah, Mark! Não! Pode pedir isso. Isso não era como ser! Tudo deve morrer! Tudo deve morrer! Jotok! 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 Mas, Jotok! 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 Ah, ele tem algumas magias, né, cara? Eu vou manter ele, não tem problema, não. Mas esse daqui, ele vai ser mais de Sauros. Croxigore Sagrados e Guarda do Templo. Vai ser de Sauros, né? Fechou. Eu acho que eles vão acabar levando Picos Macos agora. O que é um grande problema, na real. Eu consigo recrutar nesse cara aqui? Tinha que recrutar mais Sauros, né? Porque aqui tá meio osso, na real. Sauros com lança? Mas aqui tem mais defesa corpo a corpo, só. Sauros com lança. Agora eu tô ganhando 3k por turno. Não aguento mais, a Malekith gritando no meu ouvido. Malekith? Super foi destruída? Então vai lá e destrua ele. Mestre de Mágica. Mágica. Alariel, a Everqueen. Alariel, a gente tem um exército da Moura vindo bem pequeno aqui em cima. Ainda não se preocupa ainda. Alariel, a Radiante. Em defesa do Olforn. Vou até ficar aqui em busca, para ver se encoraja ele a desembarcar. Não deixe que você aqui antes da ira, meu irmão. Agora é difícil, exército da Moura quer desembarcar, tá muito fraco. Revolta para o ataque. Letal grátis que eu preciso. Servante da Moura. Aqui em Ethania eu vou fazer o livro aqui da Arte da Guerra. Para a gente desbloquear mais magia. Ivereze, tem um livro aqui também para pegar. Posso tirar esse crescimento daqui. Aí eu coloco... Aqui não. Esse aqui, não sei se vai ser muito útil para mim não. Vai dar oito na guarnição. Ah, vai. Faz aí. Tira a nó aqui. Aqui não tem livro, só tem marco. E já pega no level três, inclusive. Ok, ok. Caledor está indo para o level quatro. Preciso no level cinco, ele vai pegar o marco pontos de gargões. Esse meu mestre fechis ainda não tem um exército para ficar. Ele está sozinho. Esperava terminar de montar esse exército aqui para ver quanto vai sobrar de renda. Vai ficar meio carinha aqui. Se eu for esses dois de gargão, esse cara aqui. Esse cara aqui ainda reduz a montação dos gargões, se não me engano. É, 20%. Voltei, nobres amigos. Agora que você voltou, eu posso brigar, então. Estava enrolando para eu brigar? Estava. Quero pegar uma breja. É, coca. Vamos lá, malakito. Aguento mais o cara gritando no meu ouvido. O cara gritando. E ele berra alto, né, cara? Return to Nangli. Vou te passar esse daqui. Pegas os dois arqueiros dos fatarias e a... A gente vai ficar nesse terreno aqui e aqui, ó. E atirar neles com as artilharia para a pele e chegar de perto. Se eu ver onde vai dar para pegar o alcance, que acho que a gente tem que colocar mais sua frente. Não tem artilharia, mas beleza. Confira em você. A gente vai ser eu, mano. Não. Entendeu? Tá, aqui pega aqui, ó. Então a gente faz aqui. Isso vai ser feito. Faz a defesinha quadradinha? Exato, que depois eu vou liberar minhas magias de destruição mundial aqui. Coloca os arqueiros atrás, na real, né? Aqui vai faltar um... Faltou gente aqui, capitão. Para fechar aqui do ladinho. Ah, tá de boa. Acho que nem ia precisar fechar, velho. Eu vou esticar um pouco a linha aqui. Aí pode esconder os cavalos no mato ali da esquerda. Vou fazer o Leroy Jack. Aí quando ele chegar perto com os arqueiros, a gente vem e entra pelo outro lado. Cara, os cavalos... Não, eles não ficam escondidos, velho. Ah, ficou um... Ficou outro. Tenta colocar ele mais avançado aqui, ficaram os dois, beleza. Os Pegasus que é um problema, né? Ele tá com oito de vida, eu tô com medo de mandar ele pra frente e ele morrer, cara. É, só quando tiver aquele isolado. Eu vou deixar ele no mato lá também, lá atrás. Se bem que eles mostram, eu vou segurar um minuto e eu tenho a mágica. Cara, eu vou deixar ele bem atrás de bomba nuclear aqui. Oi? Um minuto segurando e eu tenho a magia de bomba nuclear lá. Tá, vou deixar ele na direitona lá então. Hum... Estou pronto. E... E... Quer tentar atirar neles com... Com Andy? Com o quê? Com Andy? Com Andy? É. Mandar ataque neles com... Ah, um dia já tá acabando não. Que não seja automático. Que não seja automático. Vamos ver. Errei. Errei mais ou menos. Eu não tô conseguindo. É em surge, na verdade. Ué? Ah, sim, em surge. Ui! Acertei, acertei, acertei. Toma, ali. Boa. Tem uns caras lá pra esquerda, lá. Quer dizer, eu vou tentar acertar aqui na minuca. Ui! Tem uns arqueiros mostrando ali. Venha, Malaquito, para a minha armadilha. Você não sabe onde se meteu. Eu vou ir. É a minha desculpação. A fúria de Ashi. Nossa, acertei uns aliados ali. Melhor deixar quieto esse negócio aqui. Eu não vou brincar, Malaquito. Eu também tenho magias. Isso é pra você. Eu subiço o vento. Acertei a nuca de uns caras ali que não foi legal, cara. Olha os seus pegas levando porrada ali das sombras. São bias. Cara, não dá pra tentar dar uma investida nelas ali? Não dá, ela tá muito forte. O vento voces, que se pega aí. Vai, Nobre, vai pegar o MalaquSn A total eliminação! A sombra está acabando com aquela valerinha aqui também. Estão acabando, acabando, assim, né? Silverhound! Maravilhoso! Espelha, casta-nos e brilhante! Observe minha radiança! George! O arco não espanhol ali, porque fez um barulhão, velho. Aqui vai espanhol! Shazam, carai! Boa! Como ele disse, nós estamos chegando! Por Ogran! Move! Silverhound! Nikoi! Nobobor! Já saiu da formação, tá? Hum, olha os braços! O que? O que? O que? Está aqui, passeando! Uhum! Eu sally volto! Eu vejo meu caminho! Silverhound! Por ordem! Vamos lá! Assyrian guia-nos! Eu vou tirar o Pegasus que estava ali, que é porque ele vai morrer. Está com quatro entidades só. Não foi... Talvez morra no... Não ataca a distância. Não, fugiu. Assyrian archmage! Let's fight Hoaath! Veja o meu momento! Veja o meu momento! O seu King's face! Sinner! Um ônibus! Power de água! Só rapidamente! Pega essa sombra aqui Assim Acabaram 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 Assur Archmage Assur Archmage Assurian Assurian me Acabaram Eu não vou cair Só porque você fez isso Eu vou devolver Eu vou cair O vento A magia Acabaram A Máquina Acabaram A Máquina Retira Retira Eu estou pronta A Máquina Estou tentando mexer Assurian Assurian Cair Aparece-me A Máquina É a Máquina A Máquina Acabaram É isso ai, se for colocar José no herói tem que colocar o nome de remédio no final Senão ta quebrando a nomenclatura ai Para a fria Para o Assyrian Eu salivo Silver Helms Para o Assyrian Não vai chegar ai mais ninguém eu acho Só vamos pegar essa sombra aqui É que o José ta disfarçado pra pegar as Elfas Já abri aqui o video Dos Lantador depois dou uma olhadinha nele, tá? GG Não tem medo, nossos Lançadores Hoje não Master de magia alta O mortal dos afetos, agora minha maga que já é louca da magia tem fêmezinha Nossa, é festa ali no... Alto esquerdo ali, olha Os ratinhas Acho que eles estão sem cidade, é por isso que eles estão acertando a matriz Não, eles tem uma cidade, não sei o que ta acontecendo É, eles estão em... É, eles estão em... Saint Louis Eles estão... Cercando, na real E ai Moira É sua vez agora Vamos lutar também, hein Vamos Tô, tô com a violência hoje O nome não é Total Sins Ele deve ser feito Ele deve ser feito Total Diplomacy Warhammer e jogar SK3 Aibi e Moira Ele deve ser feito Na real S1m Eagle Claw A avisa S1m Algum Paralma Leões Brancos da Crass Deixa eu ver onde a gente pode ficar aqui A bem comecei atrás desse laguinho não dá pra ficar, já acerta isso Eu tava pensando em pegar pela direita ali, o problema são essas armas, eu acho que aqui no começo do laguinho é melhor Eles vão querer rushar os cavalheiros pra pegar a artilharia pelas laterais, aí você só deixa o leão escondido com a cavalaria e pega eles Você ganha a finalidade de portar na água? Se não tem a crepinha pra botar aquático lá, provavelmente sim, embora o jogo não fale Então eu quero deixar eles na água Os leões brancos da craça, vou colocar ele de ladinho aqui ó Os leões brancos da Mathland, ordens recebem Deixa eu ver aqui atrás caso alguma cavalaria passe Eu vou deixar aqui, ah você deixou ali também, os leões, vou deixar tudo no cantinho ali Junto com os silver Na verdade dá pra tentar deixar ela de direita então né, já que você vai ficar pela esquerda Daí eu faço o banzai Põe só a artilharia naquele espacinho ali ó, senão ela vai dar se tirar nos arqueiros Para o trabalho, acertem! Pronto 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 Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui Qualquer Corsair da Arca Negra, Elfa Bruxa, dá pra acertar a artilharia já tá bom Nosso É muita artilharia cá Lá vai o exército um homem só hein Defendendo ordem Ele vai, ele vai, ele vai motivado Para os nossos ancestrais Ó, já pode pegar esse cavalo que tá aí perto de você É, eu tava, eu tava, eu tava abrindo então Toma 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 Já fugiu aqui um cara, mas não sei como é que conseguiu passar na artilharia ali, né? White Lions! Estou esperando a ordem! Deixar-se! Com mim! Vamos lá, Elastar! Vamos ajudar na linha de frente! Move! Aconhecido! Isso vai ser feito! Asua, move! Aconhecido! 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 Sai da frente, Satanás! Quem vamos obedecer? Cidath! Silver Helms! Seja! Aconhecido! Os arqueirinhos estavam atacando os meus leões, mas os meus leões estavam parados. O arqueirinho deve ter pensado, ué, o que está acontecendo? Aconhecido! Nobre! O arqueirinho! Vem com menos! Lactoi! Aconhecido! Morte! O arqueirinho! O arqueirinho! Cidathol! O arqueirinho! Rápido de avanço! Sem dúvidas! Silver Helms! Só perseguir os perdidos Lastar saiu atropelando geral dos arquivos Sem medo do surf nessa Nobre! 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 Silver Helms! Marche! Ancestors! Como você disse, excelente! Nobre! 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 Leões, como ousam parar de perseguir? Ele só acelera o jogo Ele só acelera o jogo Outra coisa que me deixa profundamente irritado É que tipo... Você as vezes manda Você manda ele atacar alguém em perseguição Aí tá todo o exército do cara lá na frente E tem um cara pra trás Que tá parando tudo Só que ele tá com a bandeira Aí tipo, não adianta Não importa o que você faça Ele sempre... Vai todo o teu exército tentar pegar um cara que tá pra trás E o resto tudo foge Aconteceu contigo agora, né? Tá vendo? Acabou de acontecer isso nesse cara Só tem um É pra dificultar o jogo, né? Nobre! O cara deu uma machadada da carruagem dele Acertou o morro lá do plano Só a onda de choque, né? É susto, né? É susto, né? Alastar, vamos colocar pra você O orgulho de leão Leão de guerra em serviço a tempo suficiente Desenvolve laços inquebráveis com seus treinadores Vai dar mais 20% de bonita de vestida para os leões E para os carruagens e leões E bônus quanto infantaria para os leões de guerra e carruagens Vamos lá Mestre de magia alta Vai morrer alguém na exceção automática? Vamos ver Ah vai Vamos ganhar isso aqui rapidinho, só pra não perder 3 unidades Vamos, vamos É total guerra Nossa, sério mesmo? Sério Mas você tem que fazer uma batalha que claramente você vai vencer Mas você tem que fazer uma batalha que claramente você vai vencer Porque o jogo que ta falando que você vai perder O jogo que ta falando que você vai perder O jogo que ta falando que você vai perder Aí Speedrun é pra matar o Mara Kiff Orders recebidos B0 tentativa Kirk lento Quase. Observe a minha radiança! Posição prudente! Olhe o meu poder! Olhe o meu poder! Olhe o meu poder! O arco-maid reposiciona! Toda a morte para todos! Olhe o meu poder! Excelente! O arco-maid! Eu chamo o vento! Olhe o vento! Vai pro Cometa Sombra! Vai pro Cometa Sombra! Vai pro Cometa! Pegou ainda! Pegou o efeito moral apenas! Os grandes Assyrians! Poef guia-me! Eu gosto muito de jogar essa magia, eu vou jogar magia. Jogue! 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 Me falha antes pra eu mandar tudo mais lá pra cima! O vento flutuou por mim! O vento flutuou por mim! Corram! 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 Vai na cama dele! Vai na cama dele! Vai na cama dele! Vai na cama dele! Não dá tempo! Não dá tempo! Vai! Busque o fogo! Dois, um... Subidão! O vento flutuou! A fortaleza! O vento flutuou! Não dá tempo! Vocês são o poder da Safarei! Talvez os arco-majos! Talvez os arco-majos! Posso oferecer assistência? A gente tem que derrubar essa subterrópole desses scaven do caralho Cara, não falha assim, velho! Escaven do caralho, velho! Nossa, Zan, você merece ser cancelado na internet Só cancela quem tem twitter, velho, não tem Eu cancela você no instagram? Quase no uso também, então Eu mando todo mundo marcar você e vai travar o teu celular O celular já pegava sem marcação, velho E nada com a minha palavra Bora achar, não tem livro de magia, né? Avelorn Tem O aeroporto aqui de Avelorn Faz guarda esse aqui, guarda esse daqui Tem o melhor de enfrentar os bichinhos Próximo turno Deixa eu ir adiantando esse Próximo exército que tem aqui Tem o José Elfo Que herói, posso pegar aqui Hummm Discípulo Médico Regeneração Opa O que você busca? José Elfo Qual foi o nome que tinha mandado ali? José Doril José Doril José Doril José Doril É boa Tá lá, José Doril Torói o combate Senhor de Exército Senhor de Exército antes do Celebrimber Senhor de Exército Senhor de Exército Senhor de Exército Vou montar o Celebrimber primeiro Já coloquei dois nomes do Arthur Só tenho que esperar ver Influenza de novo Para pegar um Senhor de Influenza de 60 Para compensar O que você perde Triumph foi para... Warden of Safari Lethal Grace, por favor E a Alegorn vai para a clareira retorcida ali em baixo depois O que eu posso fazer aqui? Eu não quero outro livro de fogo Vai ser um livro só de cada um Só foi muito roubado A magia é roubada, mas eu posso escolher ou não apesar disso Sim Essa é uma maravilha O Tret vai me atacar aqui Talvez dê para bater, vamos machucar ele Ah, eu acho que dá A magia não vai derreter chegando neles? Se for de frente, sim Os dois cavalinhos para você Pior que deserto não tem onde esconder, né? Loven Seaguard Isso vai ser feito Spearman Loven Seaguard Você quer tentar passar ou segurar? Não, vou passar cavalaria Passar pela direita é mais fácil Então, mas isso que eu ia te perguntar Você prefere passar ou segurar com eles? Segurar eles em algum lugar? Eles vão ter que vir aqui depois que a gente bater nos projetos deles Mas você quer que eu defenda o lado esquerdo ou direito? Deixa aí um pequeno na direita e se eles virem para os dois lados, a gente defende cada um seu Se ele começar a vir só por aqui porque está havendo reforço, aí você vem para cá Entendeu? Não consegui colocar ninguém porque você fez um planilhão muito alto, muito grande Não, na direita ali, pô Ah, na direita mesmo? Espera para ver se eles vão pela direita antes de vir para cá Loven Seaguard Tá? Estão prontos, capitão Corre, malandro Corre! 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 Estão indo tudo pela esquerda, hein? Passando a área para pegar as nossas chamas aqui Aster, avançar! Um tempo! Vamos sair! Silver Helms Começa a circundar o gado aí Battleclaw Marche! Mandei de algo com a agra, estou indo para a torta da atradora Aster, avançar! Aster, avançar! Aster, avançar! Ancestores! Aster, avançar! Atacar! Alirian Arches! Aster! Bojote! 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 Atacar! Battleclaw Escaparam ainda? Espera aí Silver Helms Tardasaurian Orior For Ulthuan Alirian Arches Tanafray Alirian Arches Silver Helms Alirian Arches Death to all! Alirian Arches Silver Helms Death to all! Kill them! Nós nos espera! Estaremos obedecer Por fer Circa Federico Group Alirian Arches Olhar O que disse no filho? Tem na certa ferro! Atacar no cavalo Atacar em reculpat Uh! Vou desculpar! Tenho esse cavalo Entre a40 Ao derrante march! without fail assa, move! forward! it will be done for all fun assa, advance! can i be praised? loyal asurian guys are out noble, all for one archers, orders received for the king, weapons ready silver helms, assa, move! it shall be done yes for assurian fast 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 now die noble full board by your command mic regiment peace advance assa attack don't invest in that guy who is going to attack on my side I'm going to attack on your 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 side Illyrian archers to the Frey Lethoi we will obey Lethoi 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 It shall be done I shall Lethoi archers orders received we will obey we will obey by a ladle direct me for duty we will obey We are Silver Helm Silver Helm Silver Helm Silver Helm for order Illyrian archers all they are we will obey up to battle for duty this man has a lot of blood We are losing him just to all B Associação Fora! Acel organization! Para a senhora! Isso foi a senhora! E vou poder pegar a guarda-marinha! Para a senhora que eu vou pegar a senhora! Vamos parar! Certo! Trocamos! 伊wät! E voando! O órgão! Acelоляção! Toda a munição, né? Loyal! Alirian Archers! Yurithar! Nós aburrimos! Rapidamente agora, nós vamos! Sete em volta! Assur, move! Para nossos Ancestors! Olha os Elves também, pode ser. Os Elves. Os Elves. Os Elves também. Os Elves é o plano de Elves. Serve para o rei! O cara está bíbaro de sono! Vai ter que ter que ter feito! Obrigado! O cara está bíbaro! Os Elves! O ordem deve ser mantido! Isso é um descanso! Toda a esperança é perdida! Os Elves! Só sei que os Arqueirinho ali comeram as pragas. Cara, que sacanagem, hein? Era a Guarnição? Era. Porra, a Guarnição fez tudo isso. Ixi, os caras atacaram onde? No terreno, né? Atacaram o Furak lá. Tinha que lutar aqui. O terreno faz toda a diferença na defesa. Aqui eu acho que eu perco, hein? Deu por causa da montaria dela. Não, de ser montaria. Não sei o que fazer aqui, John Chow. Mata seus inimigos e vence a batalha. É justo. Cara, esses calangos aqui... Não sei nem porque que eu não coloquei pra... Esse aqui vai ser... Os seis. Eu vou te passar aqui os Croxigors. Um deste... Um deste... E um deste... E um deste. Um dos Diferny pra eu ser um do Queve. Não, com o Salas, можем ver com um de vocês. Um dos? Um dos! Um dos! A gente não tem como catar. Tá difícil essa batalha aqui. Acho que não tem como ganhar. Melhor ir pra cima, velho. Vai ter que matar esse cadáver inchado antes. Ou eu posso mandar o meu bando de calango pra cima deles. Na verdade, eu vou usar esses caras aqui, ó. Né? Vai lá. Tenta explodir eles no cadáver inchado. Tá pronto? Respondo, né? Voltando! Uhul! Toc, tôc! Toc, tôc! Toc, tôc! Toc, tôc! Lioi! Es projessa tudo aqui. Toc, tôc! Nossss. Toc. Toc, tôc! E eu acho que ele vai fugir com os cadáver, né? Claro. Não dá nada de dano aos pontinhos de fogo nesse cadáver enxado. Não dá nada de dano aos pontinhos de fogo. Não dá nada de dano aos pontinhos de fogo. E o cadáver foi em uma ali. Boa, um a menos. E não morreu tudo ainda. Tem que pegar as artilharias. Tem que pegar as artilharias. Tem que pegar as artilharias. Faltou gente aqui, hein. O cadáver explodiu os Kroxgors. O cadáver explodiu os Kroxgors. Valeu, DuckDuck. Eu vou botar esse assombroso aqui. Ainda vou botar esse assombroso aqui. Não foge, não foge. Não foge! Não foge! Atenção! Tira o urtilearista esse cara aqui